A Câmara do Município de Rolim de Moura pede o cancelamento de pregão que visa terceirizar os serviços de limpeza e manutenção aqui do município. Estamos com o doutor Lauro Lopes, que é o presidente da Câmara dos Vereadores. Doutor Lauro, fala pra gente como é que é essa situação de terceirizar os serviços de limpeza e manutenção que os vereadores estão querendo vetar. Bom dia a todos. Nesta oportunidade nós fizemos uma reunião com todos os vereadores presentes e lá foi deliberado pela maioria dos vereadores. A nossa preocupação. Então esse pedido de revogação da licitação, cancelamento, revogação, para que o prefeito se sensibilize. Nós sabemos que o município de Rolim de Moura não passa por um momento da economia com muita tranquilidade. Então essas terceirizações só vão gastando mais ainda e a nossa grande preocupação são com os nossos servidores efetivos. É uma preocupação também do sindicato. O sindicato nos procurou preocupados porque vários servidores que prestam esse serviço tem o seu valor, a sua renda aumentada em decorrência da produção dos trabalhos que são desempenhados e com essa terceirização vai trazer de forma externa uma nova empresa, uma empresa privada para trabalhar no nosso município e isso vai afetar diretamente a renda dos nossos servidores. O presidente da Câmara de Vereadores deixa claro que o objetivo da decisão é fazer o município ter uma maior economia e também não vir a prejudicar os servidores. Nós queremos dizer que no ano passado a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que permite ao Executivo fazer a contratação temporária de servidores. Ah, eu preciso de 20 a 30 servidores? Pode contratar na forma que o Governo do Estado faz junto ao DR. Entendeu? Então nós naquela ocasião autorizamos o Executivo que fizesse a contratação. E também no final do ano votamos também a autorização para que fosse realizado um concurso público no nosso município. Então a Câmara de Vereadores é um parceiro do município de Rorim de Moura, sempre está preocupado com o nosso município e sempre fazendo alguma coisa que pode contribuir. Então nós não entendemos nessa oportunidade por que ele terceirizar se o prefeito tem dois outros elementos que pode ter esses servidores a um preço menor para os cofres públicos e não fazer a terceirização. Então é nesse sentido que a nossa preocupação e nós mobilizamos, preocupados com os servidores que nós temos, volto a dizer, e também com as contas do horário público do município de Rorim de Moura.